Oi bebês, vamos fazer uma make simples com o rosto limpo, nós vamos aplicar o filtro solar que ele vai fazer o trabalho dele, que é proteger a sua pele, como também fazer a hidratação coloquei uma pequena quantidade e fui espalhando pelo rosto assim com as mãos, tá? É, você tem que aplicar com a mão leve, tá bom gente? Com a mão levinha. Agora eu já venho ali penteando a sobrancelha, você vê que a minha tá bem falhada, mas nada que uma sombra não resume. Aí eu já tinha pintado e eu tô mostrando pra vocês o movimento que eu fiz. Peguei ali do meio e fui descendo até o final criando uma arcação, nem sei se existe essa palavra, mas vamos lá. Todas vocês conseguem. Aí eu venho preenchendo ela do início e esfumando só um pouquinho e assim eu já apareço com ela toda pronta. Eu apliquei o corretivo nesse pincel língua de gato pra fazer a delimitação. Gente, esse processo é mega importante, tá? Porque ele vai esconder os pelinhos que ainda tem e vai deixar o formato da sua sobrancelha ainda mais arqueado. Então, tipo, nesse processo, se você quiser afinar, você consegue preencher os erros. Também é essencial nesse processo, tá? Com a esponjinha eu já venho esfumando. Vocês podem ver que eu tô com uma certa dificuldade pra esfumar, porque o corretivo ele seca muito rápido. Então você tem que fazer muito rápido nesse processo. É o ideal que você não deixe o corretivo secar, tá bom? Bom, as duas sobrancelhas ficaram assim, lindas e belas. Gente, eu peguei uma base, ela é um pouquinho mais clara, ela não é do meu tom. Eu vou fazer com que ela fique no meu tom, usando a base e o pó. O mesmo pó que eu uso de contorno. Eu vou misturar as duas, ó, mostrando o pó pra vocês. Vou misturar as duas. E fica assim, ó, já misturada. Vou pegar a esponjinha e já vou aplicando no rosto. É o ideal que a esponja esteja molhadinha também, tá bom? Pra esse produto fixar e também você conseguir espalhar bem. E ficou assim, gente, ó. Não ficou no meu tom mesmo, mas assim, eu consegui usar ele. Venho com o corretivo agora. Pra não deixar muito marcado, eu só faço esses dois traços nele. Pra levantar o olhar, né, gente? Faz meio que um triangulozinho ali. E arrasta pra cima, tá? No nariz também é importante, por conta do contorno que você pode ou não fazer. Novamente com a esponjinha, só pra esfumar este corretivo, ó. Aí eu já venho com o contorno bem em cima da maçã e esfumo muito. Pode esfumar. Você vê que ele já dá um tchan, né? Ó. No início parece que ele vai ficar bem marcado. Mas se você esfumar mais um pouquinho, eu quis deixar assim. Se você esfumar mais um pouquinho, ele fica ideal. Peguei uma fita e vou colocar no olho. Cortei um pedacinho. Pedacinho e colei bem como se eu fosse fazer um delineado, gente. Esse passo é super importante, tá? Pra deixar bem definido esse traço. Apliquei uma sombra cintilante em todo o olho. Em toda a pálpebra. Dessa forma. Junto com a fitinha ali, tá bom? Você pode passar no canto interno, externo, no olho todo, tá bom? Rende a sobrancelha. Vai ficar show. Com esse pincel, um pouquinho mais... As cerdas, eles são um pouquinho mais firmes. Peguei uma sombra rosa, mas é de sua preferência. Você poderia usar laranja, verde, sei lá. Bem rente a fita. Meio que tentando fazer um delineado esfumado. Eu faço esses movimentos zigue-zague, gente. Aparentemente, o primeiro passo é um delineado. E eu vou subindo aos poucos até o final da sobrancelha. Cês tão vendo, né? Com um restinho de sombra que fica no pincel. Pra fazer meio que um degradê. Aí ele vai subindo, ó. Peguei mais um pouquinho. E vou aplicando. Preenchendo. A linha d'água. Gente, auxílios, né, gente? Ali já tá com um pouquinho material. Ele não vai ficando. E com o restinho do material, eu vou esfumando rente. O final da sobrancelha. Aí eu peguei mais um pouquinho de sombra pra preencher. Pra ficar uma make suave, ó. Babada. Aí o segredo é esfumar, gente. E esse pincel também super ajuda. Aí eu tiro. E voilá. Maravilhoso, gente. Eu adorei. E é assim que fica, gente. Passei o blush e finalizei com um batom e cílios. O que vocês acharam? Já comenta aí. Se vocês conseguiram fazer ou não. Beijos.